Oi pessoal bom dia boa tarde boa noite eu dando continuidade nessa pintura aqui tem disponível aqui no canal a pintura desse limão vou deixar na descrição ou no card aqui em cima e hoje vou deixar na continuidade da pintura dessa ilustração que faz parte do meu primeiro livro de colorir o fantasia mini que tem na descrição aqui o livro de colorir para vocês formato digital hoje vamos escolher essa parte interna aqui da faixa dessa ilustração dessa página usando os lápis da Faber-Castell a linha aquarela esse aqui eu tô usando as 36 cores mas vocês podem usar a marca que vocês gostarem tá se não usam aqui é uma pintura bastante simples eu tô usando o papel da canson de 224 gramas o lado mais liso mas pode usar o material que vocês quiserem eu vou começar aqui usando o azul o 43 fazendo um fundo nessa base aqui para nossa pintura eu vou usar muito bem leve ainda e é um pouco mais mais trabalhosa mas eu vou dar um acabamento com essa cor aqui mostrar para você vou dar um um pouco maior uma leve camada que eu vou usar tons mais claros na frente se vocês quiserem aquarelar também fica muito lindo vou usar esse aqui com uma base olha só e depois eu vou pegar o tom de roxo o 51 e vou dar uma uma trabalhada aqui nos cantos ó e hoje nós que é um tipo azul tem mais forte né olha só passa aqui na borda e vai descendo bem tranquilo e vai passando aqui fazendo esse acabamento ó desse jeito vou continuar aqui agora novamente com 43 mais detalhado aqui e o azul lá só para dar uma base mesmo e aí 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 alterada aqui né vou continuar agora com 51 dando mais ênfase nos contornos agora mais aqui na borda e vou esfumação desse tom mesclando com as cores com essa tons que eu já usei antes esse aqui é um tom mais forte mas então vai ficar mais intenso pode fazer até mais chapado mas tô fazendo com força o ingrediente aqui mais nos cantos ó realmente para dar um pouco mais de profundidade e cuidem bastante que só a questão dos acabamentos próximo as folhas e a e a flor que vai dar um destaque bem bacana é só uma uma trabalhada mais nessas áreas de sombra principalmente no e aí eu vou aplicar também aqui ó com esse azul um leve contorno nessas aqui na parte de baixo ó aonde a gente que tem nós vamos a sombra dessa folhagem e de outras também ela vai dar um efeito de volume bem legal somente marcando aqui ó e essas áreas e outras vão ver onde tem a necessidade de deixar uma cor mais forte e aí eu vou pegar os mesmos tons que eu usei antes para fazer a outra colorida pegar aqui o 05 e fazer a pintura dessas folhas dessas flores vou fazer mais forte aqui e vou soltando a mão para ficar mais escuro na parte interna e mais tarde na ponta da pétala olha só a mesma coisa nessa aqui ó e aqui eu vou aplicar também nessa parte dessa ponta aqui e é um pouquinho na na ponta das folhas ó mas somente uma nuance e também essa aqui é amarela menores e também outra e outra e uma sujeirinha eu vou pegar o verde perco de mais claro 71 ó e vou aplicar dessa tapa do fundo e mesclando para as pontas ó e mais forte aqui na base e vou soltando a mão até a ponta para ficar esse verde mais claro é quase tipo um gradiente ó e é dessa forma e aí 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 eu vou colocar aqui nos campos e é realmente nessas partes onde que tem uma sombra digamos assim ó aonde encosta o verde mais encosta com as outras folhas no caso ó que no fundo e vai soltando e a cara desta forma e é super opcional mas eu acho que tem um efeito bem bacana Aqui também não fiz os traços, vocês podem desenhar essa parte da folha que faltou aqui. Quanto mais vocês colocarem nessas áreas para dar esse contraste, mais bonito fica. Para fazer mais uns acabamentos, vou fazer o miolo dela também com o 13. Essa parte aqui com o laranja também e vou soltando a mão para fora um pouquinho. Desse jeito, aqui assim também. Um pouquinho mais e soltando. Agora vou usar aquele azul que eu usei lá antes para fazer mais acabamentos na parte interna, o 51. O que é mais acabamentinho, tipo isso aqui, fechar um pouco mais os detalhes, principalmente nos cantos. Fechar bem aqui com o acabamento. Aqui tem detalhes menores, eu acho que fica mais bonito fazer o acabamento bem nos cantos com mais paciência. Olha só. Fechar bem ele. com bastante paciência. Fica bem legal. Faltam umas partes aqui que eu acabei deixando sem colorir também. Vou trabalhando para deixar um pouco mais uniforme essa textura, se quiser também. não precisa seguir a risca, assim todo o tutorial. Mas basicamente a gente já está finalizando aqui a pintura de hoje. O que vocês gostaram? Deixe um comentário aqui embaixo depois. O que vocês acharam? Se conseguiram fazer assim. Vocês podem mudar a cor também. Pode comentar o que vocês acharam do livro. Já tem dois livros. Tem o Fantasia Mini também aqui na descrição. E eu já estou desenvolvendo o próximo livro. O próximo livro vai ser mais elaborado, digamos assim, e vai ter mais ilustrações. para vocês colorirem. Então essa aqui é a pintura de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe o gostei. Se inscreva no canal. E tem um link na descrição para vocês. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo conteúdo.